Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Cara, vamos continuar aqui a expansão de Rally Adventure? Ei, mais eventos! Horizon Raptors está correndo como um relógio. Temos essa competição preparada e nem preciso saber qual de nós iria ganhar em uma corrida. Isto é, você quer saber? Vamos entrar nesse evento aqui então, porque apareceu uma corrida do nada. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Depois eu quero fazer um carro, ver se eu consigo fazer um carro de Rally, apesar que as próximas corridas não vão ser tão Rally, né? A classe A deve ser muito bom para fazer com o Rally, né? A classe A, eu acho que é a melhor classe que tem aqui. Muita gente não gosta, né? Gosta mais da S1. Qual a classe que você mais gosta? Eu gosto da A, mano. A A é legal. A S1 também é muito top, mas tem poucos carros. Mano, eu estou em sexto, cara. Caraca! Terrível! Bora aí, Runiga, tentar melhorar esse tempo. Ou talvez eu começo aqui lá embaixo e eu vou subindo de nível, né? Vamos ver. Tomara, viu? Meu Deus, eu estou em sexto. Vamos ver se a gente vai melhorando aqui. Ó, top 2. Cara, eu gostei da expansão, cara. O que ela entrega em termos de Rally, para quem gosta. Nossa, tá... Aquele órfão do Dirt Rally 3, ele está bem servido, tá? Aqui tem a... Eu acredito que aqui deve ter umas 28 pistas, né? Mista com Rally. Tem muita coisa boa. Agora, eu estou em top 2. Estou querendo espirrar aqui. Estou tomando uma Pepsi. Zero açúcar. Patrocina a nós aí. Bora lá, velho. Tentar pegar o top 1 aí. Vamos lá. Está a 70% da corrida. No modo mais difícil do jogo. Porque senão o pessoal do chat aqui é... Acaba comigo. Mano, essa estrada aqui está linda demais aí. Sabe o que eu lembrei aqui? Grand Tourism, hein? Tem umas pistas no Grand Tourism de Rally. Só que a física do Forza... Desculpa aí, Grand Tourism. Né? É bem melhor. É bem melhor. E lá no Grand não suja desse jeito não, tá? O Forza é... Véi... Falar pra você, viu? Tá tudo bem, tudo bem. Você me convenceu. Todos da Horizon Raptors querem saber quem é o melhor piloto de Rally. Você ou eu? Então, visando a posteridade, vamos decidir isso. Vai logo para a linha de largada, beleza? Cara, liberou a pista top, né? Do Rally. Vamos lá. Hoje o pessoal do Forza estava até fazendo uma festinha. Uma festinha, cara. Eu pensei... Que tipo de rota o Alex gostaria? Sol, areia, água... Obstáculos e superfícies de cascalho misto. Eu acho que ele vai adorar. Nossa, arrancada do carrinho. Ah, se eu tivesse com meu Porsche aqui, ele ia ver. Eu fiz um Porsche de Rally. Pra correr aqui, entra aqui, não dá. Nossa, a terceira marcha desse carro. Oxi. Ah, de quem foi essa ideia? Não, de quem foi essa ideia, hein? Essa é para os fãs do Rally. É, quem é fã de Rally está bem servido, viu? Isso aqui não é Rally, né? Isso aqui é uma cross country misturado com Rally. Nossa, esse carrinho aí é bruto, viu? Esse carrinho vai... Você vai ver. Vai ser bem corrida de circuito classe A. Porque aquele carrinho do evento sazonal do update passado, aquele bugzinho lá, ele é top classe B. Boa noite para todo mundo que está chegando na live aí. Tamo junto, hein, gente? Bora. Quase que eu perco o cheque agora. Eu vou perder de novo aqui, ó. Mano, que tanto de salto. É morta a escala de marcha dele. Tá terrível, terrível. Ele tá pedindo para perder, hein? Eita, por que ninguém me avisou disso? É louco, tá? Para quem gosta dessa pegada aqui, é louco, louco. Essa foi uma das melhores corridas que eu já vi. Vou ficar mais do que feliz em ficar em segundo se eu puder te assistir. Pegue as chaves do RZR Pro XP. Você mereceu. Além disso, mesmo estando muito feliz com a sua vitória, seria bom para o meu ego se você ganhasse dos outros dois também. Por favor. Vamos começar a fazer agora as corridas para a gente liberar esse evento aqui do Apex. Vamos fazer esse aqui primeiro. Aparentemente é uma corrida no assalto. Olha o poste que eu queria usar, velho, na corrida. E não deu para usar. Vamos ver se eu consigo usar ele aqui. Vamos ver o que temos. Longas retas, curvas de potência e curvas fechadas. Tem uma vista linda no Oasis, mas se você diminuir a velocidade para ver, eu vou ficar muito decepcionada. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Agora a gente vai conhecer o Apex, né? Eu acho que agora é focado mais no asfalto do que rali, não é? Pessoal aí que já correu aí, já está correndo no modo online. Vamos conhecer agora esse modo aqui. Aqui eu acredito que dá para a gente pegar os nossos carrinhos. Que a gente curte, pelo menos eu curto mais, né? Os esportivos. Nossa, que traçado da hora, hein? Aqui RWD, o cara tem que ter a pegada, na moral. Porque tem muito bumping, cara. Esse mapa aí tem muito bumping. Depois eu vou testar a X6. Depois eu vou testar a BMW X6. General quer que testa ela. Mas tem que cair uma corrida de rally, né? Eu estou vendo que essa aqui é bacana, cara. Ela é full asfalto. Gostei, hein? Gostei, mano. Na moral. Aí vai ter o pessoal do contra. Ah, isso aí é uma DLC de rally, tem pista no asfalto? Mas tem, né? O Dutch rally tem. Novos eventos para Apex Predators. Deixa que eu procure, Estrela. E você, trata de não tirar os olhos da estrada. Bora fazer... Bora fazer esse evento aqui agora, ó. E é no asfalto. Bora lá, Descão. O camarão já tá aí. O brabo. O brabo. Mano, será que dá pra fazer com o camarão aqui? Ótimo. Isso é tudo asfalto, na maior parte, plano. Há algumas curvas fechadas perto da pedreira e algumas curvas em 1 no final. Mas você pode lidar com isso, certo? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos lá, vamos lá, meu nobre. Concentração. RWD. RWD. Pista excelente pra treinar, hein? Faz um tempo aqui no modo rival e desafia o amigo com o RWD. Nossa, tem muito bump, cara. Você sente o feedback do controle mostrando que o carro tá querendo sair de traseira, né? O bom é que ele atinge um nível de aderência muito rápido. Um nível bom de aderência. Um segundo e meio praticamente de vantagem, né? Vou tentar manter isso aí. Nossa, RWD aqui é urso. Pega o RWD e vem correr aqui, meu amigo. Tem muita curva muito fechada, cara. Olha esse zigue-zague aqui, que louco. Ponto de controle ali na frente. Dá pra ver no mapa que já tem uma curva mega fechada. Que bom que esse carro atinge um nível de aderência rapidão, né? Tenho trabalhado em novas corridas. Mais desafiadoras dessa vez. Mas você dá conta disso, né? E agora é hora de se inscrever com o restante da equipe. Ah, já liberou essa aqui? Não, mas a gente vai fazer o azul primeiro, né? Deixa eu desbloquear aqui. Tá na hora, meu amigo. Hora de saber quem é o verdadeiro refe de Grit Reapers de Sierra Nueva. Não se preocupa. Você pode ter tempo pra construir sua reputação primeiro. Ele referam. Vai a lugar nenhum. Vamos tentar. Se sobrevivermos e as pessoas gostarem, eu posso fazer mais eventos. Talvez eles até queiram ver eu e você corrermos, não? Depois a gente faz esses eventos aí roxos. Vamos fazer certinho, né? Cada um. Ah, esse controle de largada é da hora. E esse anti-lag aí, eu gostei muito. Gostei muito. Grandes curvas, picos cegos, curvas apertadas e estradas inclinadas. E eu sei que eu sempre digo pra ficar no asfalto, mas se você burlar essa regra, você pode ganhar uns segundinhos. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Tomara que não apareça nenhuma estrada na terra, né? Porque esse carro aqui, ele é muito asfalto. Só faltou eu ter colocado um anti-lag nele, né? Ah, depois eu quero testar o online daqui, tá? Tem muita coisa massa. Só que, mano, o camarão é tração traseira, meu amigo. Eu sofri, viu, com aquele camarão lá. Porque tem muita curva essa DLC. Eu gosto de bastante curva. Aí, pra quem tá aprendendo a andar com tração traseira... Uh! Olha, tá vendo? Tem muito bump, sobe e desce. Curva, uma atrás da outra. A galera que tá aprendendo a andar com tração traseira, velho. Meu Deus do céu. Olha, é curva com bumping. É muito louco. E aí Tchau, tchau. Ih, rapaz, eu perdi tempo ali, ó. Perdi cem milésimos. Vou ter que recuperar esse tempo perdido aí, ó. Ih, rapaz, será que vai dar bom? Vamos lá, vamos ver agora. Vamos fazer esse evento aqui, ó. Bora lá, nós estamos aqui curtindo a expansão de Rally, que tem umas pistas no asfalto muito da hora. Mano, parece um, sei lá, velho, muito louco essas pistas aqui. O legal desse modo aqui é que eu acredito que o seu tempo vai direto para o modo rivais aqui da expansão de Rally. Se você não bater em nada, fica a volta limpa, né, ainda. Nossa, aqui é bem sinuoso, hein. Mano, as corridas da expansão eu gostei muito, tá? Eu só fiquei meio assim na corrida de cross sinal lá. Achei ela meio a... é... cross misturado com Rally, não curto não. Mas de resto eu gostei muito, tá? Principalmente quando é esse tipo de corrida aqui no assalto, né? Nossa, aqui... F volta limpa, né? Nossa, velho, que curva da hora. Parece uma montanha russa, né, esse mapa aqui. Eu gostei, é um sobe e desce danado. Nossa, o carro apagou ali na curva, certeza que eu perdi tempo, hein. Bora, bora, bora. Acho que essa aqui, deixa eu ver. É outra curva de cheque. Ah, não, tô com o segundo e meio de vantagem, mas não vou dar mole, não. Vambora. Não precisava nem ter freado ali, hein. Mano, já dá pra ver no minimapa ali um evento aqui. Bora fazer aquele evento lá. Ai, ai. Cadê? Tá ali, ó. Até que é divertido. Mano, tem um bagulho azul aqui, ó. Tem um bagulho azul aqui. Será o quê? Aqui é uma placa, ó. Agora isso sim é propaganda boa para os Apex Predators. Te as graças, meu amigo. Ah, é quem gosta de platinar, hein, vai ter que pegar umas 500 placas, hein. Corrida asfáltica padrão começando pela pedreira. Curvas fechadas em curvas suaves abertas perto do cânion. Bem, o que você tá esperando? Vamos? Cinco, quatro, três, dois, um, vai! O Força da Motorsport tem uma conquista lá de você largar em último e chegar em primeiro, né. Mano, eu até vou ver se eu já concluí esse negócio aí. Porque quando eu, no alto mesmo, assim, quando eu jogava muito o Motorsport, eu e o pessoal das equipes que eu fazia parte, gostava muito de fazer undercut. Que é você largar, é, você entra no box, né, você entra no box, no começo da volta, quando você larga lá atrás, e depois você sai do box, faz as voltas mais rápidas e ganha a corrida. Só que aí vai depender da posição que você largou, né. Aí é difícil saber se realmente eu larguei em último no Motorsport. Pode ser que eu tenha largado em último, não tenho dúvidas disso, mas será que de último eu fui pra primeiro? A gente já fez muitas corridas do Força da Motorsport e o pessoal nunca tinha falado em, ah, vamos juntar uma galera aí pra gente bater essa conquista aqui. Ninguém nunca falou isso. Aí depois que o jogo saiu da loja, tá todo mundo doido atrás dessa conquista. Só um minutinho que a Gaurinha responde o chat. Tô trocando uma ideia aqui, essa pista aqui parece ser fácil, né, porque eu tô trocando uma ideia aqui, tal, de boa. Abri 4 segundos aqui do PH de diferença. Um dos pessoal aqui da live já zerou o jogo rapidão, cara. Mais desafios. Todo mundo sabe que somos os pilotos mais técnicos, mas pra ganhar, vamos ter que subir. Ah, tá, velho. Aquele ícone roxo é das áreas de drift, né. Essa aqui é área de velocidade, radar de velocidade. A do Rally são placas de perigo, né. Cuidado com curvas apertadas e picos cegos perigosos. Você deve ser capaz de cortar alguns deles. Mas curvas, eu quero dizer, provavelmente não os picos cegos. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bora lá, pista molhada, picos cegos. Olha, eu vi lá na página oficial do Foza. Eles fizeram até uma festinha do lançamento da expansão. Interessante, hein. O pessoal lá do Foza tá bem animado, né. Ó, já subi pra quarto. Vamos lá, helicóptero. Ajuda aí, o helicóptero. O helicóptero agora tá jogando água pra cima, né. A água da pista molhada. Oh, quase. O aerofólio pegou no checkpoint ali. Eu ia perder ele. Ah, o pessoal tá falando que tá bugado, né. Porque o helicóptero tinha que tá falando pra mim aqui as coordenadas. Aí veio bugado aí, isso aí, hein. Ê, Forzinha! Mas vamos aí, né. Vamos aí, vamos aí. Aquela imersão está... Ainda não está funcionando, né. Do cara ficar falando onde você tem que virar. Esse Porsche aqui é bom, hein. Abriu dois segundos. Tá no nível imbatível. Asfalto eu me garanto, hein. Bora. Olha, olha. Quase, hein. Quase. O Angelo tá em segundo lugar. O Angelo... O helicóptero tá aí de enfeite, né. Não tá falando nada. Ganhei hoje o Pagani da Oreo. Caraca, Miguel. Parabéns. Eu vou testar o Pagani da Oreo aqui, ó. Da Oreo. O Pagani Zonda da bolacha que vende no leilão. Eu pensei que não podia vender no leilão, não. Essa é a corrida de arte rupestre. Milhares de anos de cultura mexicana, que você não vai conseguir ver porque vai estar ocupado com curvas apertadas, curvas em um e saltos. Desculpa. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Bora. O Diogo tá dizendo que deram uma nerfada no controle do Audi R8. Será? Vou dar uma olhada depois, hein. Vou dar uma bizoiada, viu. Esse carro aqui tá vendendo lá no leilão, velho. Eu vi um pessoal dizendo que pegou. Eu acho que, mano, alguma coisa... Eu vou olhar porque... Geralmente o Forza não faz isso, né. Nerfar um carro. Porque senão eles iam avisar lá no update, né. Agora lá, vamos concentrar aqui nessa volta aqui, porque eu sinceramente não conheço a pista. Abri 700 milésimos na frente do João. Essa aqui é outra pista cheia de bumps, né. É da hora. É algo característico, né, no rali isso aqui, ó. Quando você assiste aquelas corridas de rali lá da Europa, os caras passando nesses lugares, assim, cheios de bumps. Meu Deus! Quase... Quase que eu perco o checkpoint, meu nobre. 600 milésimos, se eu vacilar aqui, já era, hein. Se eu vacilar aqui, esqueça tudo, pai. Olha só, o menino tá baixando, hein. O João tá baixando. Passar nessas curvas aqui, quase, meio que nem freando. Retão agora. Tá em primeiro lugar por enquanto. Chega de brincadeira, Super Estrela. Hora de descobrir quem é o melhor piloto dos Apex Predators. Vejo você na linha de largada. E que o melhor mirão vença. Beleza, vamos fazer o evento do Apex. Bora lá, onde é que é? Tem como cortar aqui? Tem, tem sim. Ué, mas ele tá na terra, gente. Vai falar pra mim que o evento é na terra. Ai, meu Deus, tá na terra ali, hein, cara. Ah, mas o carro é eles que escolhem o carro, né. Vamos ver qual vai ser o carro. A lei fica falando sobre sair da zona de conforto. Então, vamos tirá-la da estrada, beleza? Colinas, desfiladeiros e um pequeno atalho pelo campo. Por que não? Mais um barra. Vamos lá, barra. Esses carros aqui é... Eu acho que é... É... Classe S1 Cross, né? É, virou corrida de cross de novo, ó. Pô, e eu achei que ia ter um asfalto. Ah, mas também não tem nenhum carro pra andar no asfalto. A habilidade técnica já era. Rogério, muito obrigado, meu querido, pelo Prime. Tamo junto, tá? Cuidado com essa curva, é apertado. Boa pilotagem, mas ainda não acabou. Isso aqui não tem nada a ver com o Apex. Isso aqui é uma corrida de cross. É uma corrida de cross. O meu carro tá muito bom comparado com o primeiro desafio, né? E a menina morreu lá atrás, tá? Ha! Quem é o mais rápido da família agora? Aham, outra passagem. Mas não acha que já venceu. Minha filha, você tá longe pra caramba, viu? Desculpa a minha sinceridade. Uma plantação de caquitos. Ah, agora sim, asfalto, né? Bão demais, quem fala é o pessoal aqui de Goiânia, hein? Bão demais. Só falta eu falar, bão demais sou. Nossa, mano, que isso? Caraca, o que que é isso? Agora eu lembrei do Veloz e Furiosa. Agora Toretto pulando a ponte. Talvez um motor maior da próxima vez. É melhor me concentrar, porque agora ela encostou. Sabe, eu pensei que eu ia ficar brava, mas eu não tô. Muito bem, Super Estrela. Vamos ver o que é capaz de fazer com isso. Vamos deixar isso mais interessante? Vencendo, fica com o meu carro. Papá Fernando e eu podemos construir um novo de qualquer modo. Vamos deixar pra amanhã, a gente faz o restante, porque senão vai ficar muito grande. Já deu 40 minutos só de conteúdo. Tchau. 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 Tchau.